Passados os 20 anos, Júlia Pinheiro e os comentadores Rui Zinque, Miguel Esteves Cardoso e Manuel Serrão estão de volta. Rita Blanco estava fora do país quando foi gravado o programa e ainda o Mundial de Futebol dava que falar. As vozes da irreverência despediam-se assim dos portugueses antes de partirem de férias, em 1996. Júlia Pinheiro e os comentadores Rita Blanco, Rui Zinque, Miguel Esteves Cardoso e Manuel Serrão. Acordos desconcertantes do grupo que se manteve mais tempo no ar, do programa Noite da Má Língua. É o índio museu, cheio de deputados, parece um museu. O programa marcou a história da SIC com um leque de comentadores que ousava dizer o que a maioria das pessoas nem se atrevia a pensar. Santana Lopes já não é presidente do suporte. É a grande notícia de hoje, Portugal vai enviar tropas para a Basta. Acho que o Aníbal Cabate Silva dava uma Miss América muito melhor do que o Santana. Não há dúvida. Ah, então é porque ainda não sabes o que é que ele é. É mais alta. Aqui está! Aqui está, com a graça de Deus. Pronto, o cenoura cabeçuda. Não só nos tirou, tirou-nos o pão da boca, os 500 contos que nós ganhamos aqui, mas acho que ele ganhou menos. Não só, como disse que não queríamos o voto. Ele disse que não queriam votos criminosos. Eu pensava que ainda havia respeito entre as televisões. Pronto, pronto, pronto. Todos juntos. A luta continua. Guterres foi na rua. Uma língua aguçada é a única ferramenta que se torna ainda mais afiada com o uso. Tiraram o sono a muita gente e houve várias personalidades que foram alvo do temido prémio da má língua. Mas foram poucos os que tiveram coragem para aceitar receber. É um programa que justifica ouvir cá. É? Eu espero que os próximos nomeados venham cá também. Seria ótimo. Todos têm direito que gostam. É um programa que tem sentido de humor. Era preciso fazê-lo na televisão portuguesa. A noite da má língua hoje veio até ao terreiro de passos, até ao gabinete do ministro da administração interna, para entregar o prémio da noite da má língua. Eu estou aqui para ser criticado. E acho que em democracia, quem exerce estas funções, tem que ter uma grande abertura em relação à crítica que eu tenho. Hoje é a vez da senhora ministra da saúde de receber o prémio. Aqui está ela, senhora ministra. Passados 20 anos, aqui estão eles de volta. É pá, está aí para aqui uma concentração. Polémicos e reverentes, Miguel Esteves Cardoso, Rui Zinque e Manuel Serrão, aceitaram o desafio e voltaram para uma missão especial da noite da má língua. É super relativamente bom. Eu há muito tempo não me sentava assim em pivô deste género e está-me a saber, mãe, eu posso me viciar nisto. Até estou a falar baixinho. Vocês já viram o efeito que isto faz em mim? Isto é tremendo. Olha se eu gosto disto outra vez. Hã? Hã? Vocês já viram? Fiz muitos amigos. Mal e não foi bom, fiz a amizade do Manuel, do Rui. Fiquei amigo para sempre. E aí isso não se paga. E inimigos? Também foram, houve muitos ou não, ao longo do programa? Muitos já morreram. Outros estão presos. Outros ainda faltam. Há outros que ainda faltam. Esta é isso tudo, porque há bocado mostraram muito minha fotografia de há 20 anos e é incrível como estou mais novo. Posso celebrar um protesto? Quer dizer, porquê é que vocês foram falar primeiro com os outros e eu sou sempre o último? Porquê? Expliquem-me lá. Quer dizer, eu acho injusto. Era uma injustiça que já ocorria há 20 anos e continua. Quer dizer, é uma coisa que é... Isto tem que mudar. Olá, esta é a edição especial da Noite da Má Língua, 20 anos depois. E porquê? Porque o país pediu, o público implorou e as gerações futuras têm direito a esta memória. Ora, então, vou passar a apresentar o painel desta noite. Portanto, temos Manuel Serrão, comentador desportivo, homem de mil profissões, sexy e muito mais bonito. Temos depois aqui Miguel Esteves Cardoso, escritor, colunista, homem apaixonado, um ermita, que hoje saiu debaixo do buraco para estar aqui connosco esta noite. Depois temos também Rui Zink, professor universitário, um homem que deixa também um legado como escritor. Enfim, conhecimentos muitos passados aos seus alunos, centenas de alunos ao longo dos últimos 20 anos. Finalmente, Dona Inércia, ou melhor, Rita Blanco, que não pode estar presente porque atualmente não se dá com gente como nós. Está noutra está noutra dimensão. Ela agora é mais amiga do CR7. Portanto, a noite da Má Língua vai começar e vamos à atualidade. Eu quero lembrar que passaram 20 anos. Nessa altura, Pedro Pazes Coelho era o Pedro do Jota, António José Seguro era o Tosé e o Durão Barroso ainda não tinha chegado a Xerna. Posto isto, lançava o Mundial. Sim. Pode ser? Eu acho que é importante é nós percebermos, e eu percebi isso quando nos sentamos aqui, de que 20 anos depois, está praticamente tudo na mesma. Tanta gente naquela altura morreu contra nós e que era por causa de nós que o país não avançava, que as coisas corriam mal, que havia crise e afinal vemos que 20 anos depois nós temos o favor de desaparecer de cena. Aliás, a Rita até fez este favor de desaparecer completamente e isto aconteceu tudo na mesma. Não vejo melhoras nenhumas. Mas olha, não sei se queres fazer alguma declaração de princípio. Queria fazer uma declaração de que as pessoas soubessem em casa que nós não estamos a ser pagos. as pessoas que têm objetos para promover vão fazer tudo para promover os seus objetos. Muito bem. Exatamente. Só objetos todos temos para promover. Exatamente. Cada um mostra eu não. Aliás, devia dizer uma coisa que este livro por fora tem o nome do Miguel, mas por dentro tudo o que está escrito foi eu. Portanto, é verdade. Foi bom. Te esperança que salva. já esclareceste que não estás a ser pago, estás a ser explorado. Mais alguma coisa que queres dizer para começar antes de irmos ao estudo do dia? Primeiro quero dizer que eu passei dez anos destes vinte anos no Alto Minho a engordar. Fizeste bem. Num spa especial. Claro. E tenho uma lição para além dos credos do mundo que estão todos neste livro, claro. Isso aqui não posso falar em público porque eu repito a pureza do que está no livro e também houve uma coisa que aprendi nestes vinte anos. E depois quero dizer... Queres desenvolver, queres desenvolver. Pronto, eu não aprendi nada mas o Luiz não só aprendeu como ensinou. O que é que queres dizer, Rui? Não, o que eu acho fantástico é que neste momento nós temos... Quer dizer, nós pensámos que a nossa ausência ia fazer com que Portugal durasse e Portugal viesse ao de cima e não veio ao de cima. O que veio ao de cima foi uma coisa chamada por Portugal. Que é hoje a resposta da solução para tudo. Quando eu te perguntar dois e dois são quatro e tu não souberes tu respondes mas é por Portugal. Se eu disser vocês têm que emigrar mas isso é chato mas é por Portugal. Portanto, a palavra que foi inventada nos últimos anos é esta é por Portugal e serve para tudo. Eu fui atropelado mas olha, é por Portugal. É uma maravilha. E Portugal portou-se mal no Mundial mas foi por Portugal. Bem visto. Tens a mesma opinião, Manel. Sim, mas eu também gostava de fazer aqui uma declaração a dizer assim. Ao contrário, Miguel, eu vim graciosamente com muito gosto porque sabia que vinha pregar uma partida assim que aliás era aquilo que os espectadores assim que estavam habituados a ver. E vocês, eu tenho visto esta rubrica dos princípios e achados e normalmente é drogados, pessoas que estão a morrer ou que desapareceram que estão felizes na vida. E agora, vocês foram enganados porque apanharam. Eu fico tirando o pivô que fica aqui na CIC, claro que o que trabalha aqui com o Bayon lá com o Bayon todos os dias está aqui como os espectadores estão a ver. E vêm aqui três jovens, giros, magros, magros, bem dispostos, sem sucesso na vida e portanto não há história. Portanto, o programa não há história. Ainda com cabelo. Mas temos o Ronaldo. Após, sim. No teu caso, isso do cabelo eu não faria muitas considerações. Julio, estou só a dizer-te uma coisa. O Ruzinque pôs aqui uma coisa que há 20 anos atrás também, esta coisa do Mundial e de era tudo comprado, era só negócios. 20 anos depois é a mesma coisa. O Ronaldo, o Jorge Mendes, o Fernando Gomes, todos que foram para o Mundial foram para negócios e negociatas e combinam os jogadores que vão e combinam os que entram. Mas há uma lição sobre o Mundial que é muito importante é que muitos treinadores portugueses têm o complexo de Jesus. E acontece que Jesus, de facto, um dia fez uma milagre muito bonita que foi dizer aos coxos e aos invalidos levanta-te e anda. Paulo Bento não conseguiu fazer isso. Isto é uma lição, eu acho que isto é uma relação bonita e religiosa. É por isso que é importante aquilo que nós refletimos de vez em quando em conjunto. Porque isso é para o visto. Amém. Amém. E há um treinador chamado Jesus, não é? Ah. Tem feito coisas bonitas, não é? Tem feito coisas bonitas, mas mesmo esse não é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus vem, eu vi isto no outro dia, vem num daqueles objetos do IKEA e vem, portanto, vem o Jesus, depois vêm os pregos, depois vem a cruz e tu tens que ser tu próprio a pregar. também há uma outra declaração é que podem estar em casa a perguntar, porquê é que estes gajos estão ali a rir-se? Pode ter caído a ponto sobre terra? Ia caído o presidente. tudo isso que aconteceu entre o presidente e o Júlio. Sigam o exemplo da Rita que está caladinha e escutem a voz da razão, que é a minha. Claro, exatamente. Já há 20 anos era esse o meu papel, agora continua a ser. Eu tinha uma piada muito boa, de mau gosto, mas as boas piadas são de mau gosto, sobre aquele problema do desmaio. Era isso, era o que eu queria trazer. O que o pessoal Cavaco teve. O problema é que ele teve o seu 10 de maio no 10 de junho. Ora, se ele tivesse tido um mês antes... Essa é uma boa piada. Não, se tivesse tido um mês antes, isto tinha muita graça. Depois de ter para casa... Naquele dia não teve graça nenhuma e espero que, entretanto, já tenha melhorado. Já recuperou, com certeza. Queres falar sobre o presidente Cavaco Silva ou não te apetece? Não! Cavaco teve uma coisa assim. Foi a única pessoa que aprendeu connosco. É verdade. Porque houve um prémio. sem fins mais velhos lembrar-se que... Nós demos ao Cavaco dois prémios. Ele não recebeu o primeiro e recebeu o segundo. Em casa. Aprendeu connosco por alguma razão é que ele também de todos os líderes políticos da altura é o único que ainda continua vivo. Bem, vivo, talvez esteja exagerado um bocadinho. Mas continuem funções. E há um segredo. O Cavaco, eu gostaria de mostrar isto porque há aqui duas pessoas que estão reformadas. Há uma pessoa aqui que está reformada. Qual é? É que é o Manuel de Oliveira e há soluções terças. Eu se calhar ponho ao contrário. Há 20 anos atrás que já fiz a justiça do processo. Não, mas é que é muito giro. Não, mas é que é muito giro. Não, desculpa. Há aqui dois velhinhos. Um deles está reformado. Qual é? É a Presidente da Assembleia da República. É que o nosso Presidente, o Cavaco, o nosso Presidente e a Presidente da Assembleia da República são... Não, é que são os símbolos de nadação. Isto é sério. São os símbolos de nadação. Símbolos máximos. Junto com a bandeira. Junto com a bandeira parece que houve um miúdo de Belas Artes do Algarve que também foi a tribunal por ter humilhado a bandeira, insultado a bandeira. Eu pensava que era por ela aparecer em coisas de cerveja, etc. Mas pronto. Mas então, o símbolo máximo da nação, em vez de receberem o salário honroso, que é o único salário honroso, quase mais honroso do que o salário que nós estamos aqui a receber. Em vez de o receberem, fizeram continhas de merceira e disseram na, 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 o dinheiro da reforminha é mais importante. E temos uma pessoa que é nomeada pela bancada do partido que está no poder, o Salvador, que ainda é o PSD, ou o António Costa. O António Costa já deu a volta ao José Segura ou ainda não? Acho que é possível. Pois. É que eu acho, já agora, que se o António Costa... Passar a palavra, Rui, após a razão, está a ser... Mas se o António Costa tivesse julgado, se o Paulo Bento tivesse posto o António Costa, eu acho que Portugal tinha tirado tudo. Quantas páginas é que te fez? Miguel, Miguel, tu, como é que é? Seleção, achaste tudo bem, achaste tudo mal, ou como é que é? Eu tenho uma... Vou então dizer o que eu escrevi espontaneamente. Mas tu percebes a tua letra? Percebo a minha letra, a minha letra é muito bonita. É, muito bonita mesmo. Eu, há 20 anos, havia uma ideia, uma pessoa, quando nos convidavam para alguma coisa, nós dizíamos, não porque tenho que ir buscar a minha filha a não sei onde, ou porque tenho isto, ou gostava muito de ir, não sei o que. E eu, entretanto, percebi que a resposta, porque não me apetece, quem não vai? Porque não me apetece. que é uma resposta perfeitamente legítima. E devia ser aceite, como sendo mais sincera, é que deixarmos ser mentirosos e dizer assim, olha, porque agora não me apetece. É uma coisa libertadora. É libertadora, mas não me apetece. E assim, uma pessoa passar a fazer mais coisas que apetecem, porque nós, há 20 anos, fazíamos muitas coisas que não apeteciam. Andavas contrariado. Aquela coisa, não, por dever, é porque tenho que ir, negado, ele está doente, é chato, é uma série de obrigações. E agora, que o tempo está a fugir, daqui a 20 anos, estamos em 2034. Isso é justa dor. Isso é horrível. Isso significa, portanto, qualquer pergunta que eu te fizer sobre o eventualmente a tua idade, tu dirás, não me apetece, não é só para irmos avançando. Não, mas eu acho bem o que ele está a dizer. Aliás, até proponho... Até já temos idade para isso. Exato, mas proponho que haja uma reforma da legislação laboral e assim os atestados médicos sejam sucessos por atestados voluntários. Eu não quero trabalhar. Não estou com o grito, não inventa, não mente, não estou com o grito. Não me apetece trabalhar hoje. Há um teste, por exemplo, uma pessoa diz assim, uma pessoa imagina-se morta com uma lápide e depois imagina a frase, por exemplo, a frase fosse passou a vida a fugir das obrigações e pensa, o que é que eu acho? Ah, é giro. Foi uma boa vida. Trabalhou que nem um louco. Coitado. Não, graças a Deus. Portanto, não irás falar sobre Cavaco Silva? Não, eu não acompanho. Não acompanhas? Eu vi o desmaiar. Isso e na vista? O desmaiar. Mas ele está bem, entretanto. Não, porque há coisas agora com a internet. Por muito que uma pessoa fuja... Fuja. 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 Fuja, sim, está certo. Fuja as coisas. As coisas, ou por uma maneira ou outra, o homem vê-se desmaiar à nossa frente, mesmo que é a maior ermita. Não, não, chama-se a isso o exibicionismo. É uma espécie de... Eu gosto da maneira como ele olha, ele está a se olhar. Não, mas é aquela coisa quando ele é fabuloso porque veio o major... Não era o major, era o chefe do Estado-Maior. É uma confiança cega, assim. Não, mas é... Oh, Julio, isso é uma pergunta. Sim, sim, mas é uma coisa. Eu achei graça, porque apesar de você terem filmado aquele reencontro, sabe, num julho, durante muito tempo, eu janto, cozinco quase a mente todas as semanas ou de 15 em 15 dias, não é? E acho graça que ele está todo chitado e a falar porque está outra vez a lembrar-se que sempre tem cara de esquerda porque eu janto com ele e ele, opá, que os gays de longa esquerda são os palhaços, os pirós, os longa... Tu não ligas cozinco já não é esquerda. Estás completamente direita. Mas agora, como foi para a má língua, está ali a ir a ir a esquerda a dizer mal do cavaco e tal, eu rio porque eu tenho que... Não, isso é... Agora, 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 agora isso pensa a ser grave. Não, não é verdade. Eu, aliás, agora podia fazer... Eu não consigo é fazer a carinha do Tom Zé Seguro. Mas, quer dizer, não é... Mas não, não é assim. Quer dizer... Miguel, atacou o Manel. Atacou o Manel. Quer dizer... Tenho que dizer também, admirável do cavaco, ele, depois daquele desmaio, uma perfeita desculpa para não voltar... Sério, eles agora não... Que obrigaram o homem a voltar. Não, não obrigaram. Ele teve a coragem de... É bonito. Mesmo depois do desmaio, com medo que aquilo pudesse acontecer outra vez, ele voltou lá e nisso tirou-lhe o chapéu. O teu aplauso, o teu aplauso. Mas, ó, Júlio, eu ainda sou de esquerda, o problema é que não sei a qual esquerda... 5 em 5 segundos é criado um novo partido de esquerda para unir a esquerda. E mais, eu vi nas eleições europeias... O Marinho Pinto, por exemplo, não é uma ideia bonita, o Marinho Pinto. É muito bonito. Mas eu fui lá, nas europeias, e vi o ar do Rui Tavares, do livro Todo Contente. O Rui Tavares, do livro, estava todo contente. Todo Contente por quê? Porque tinha tirado um euro-deputado ao Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda estava todo contente porque tinha evitado que o Rui Tavares fosse eleito como era o deputado. Ó Miguel, sabes quem é que ele está a falar? É algum amigo dele da faculdade? Não, é capaz de não ser da faculdade. Mas é tudo por Portugal. Não, não, não é. Bom, portanto, já ultrapassámos a questão que a Vá e a Silva. Querem falar sobre a banca? Tendo em conta que nestes 20 anos tivemos a questão da Troika e a... é muito bonito porque... Vemos o Oásis, depois fomos para a Troika... Há duas coisas que estavam a apresentar uma coisa sobre a esquerda. Muito bem. A esquerda ainda não percebeu que se o PS... Põe quietinho, põe quietinho. Se o PS juntar ao PCP e ao Bloco de Esquerda, isto equivale a governar para sempre Portugal. Sempre, ininterruptamente. Porque tem uma maioria absoluta e nunca mais... Em vez de se queixarem dos bancos e da direita e não sei o quê, porquê é que não se juntam, filhos? Façam as contas, estão sempre a fazer as continhas ou sempre. Não tínhamos este tomo a ter nada. Mas eles não se juntam exatamente por causa disso, porque governar trabalho... Mas a culpa... A culpa da direita é deles. A culpa... Tudo o que eles queixam, queixam-se porque eles não são capazes disso. Mas eles, na verdade, lhes agradecem que haja alguém na direita disponível para governar como... Oh, homem da esquerda, tu não defendes a esquerda? Não, eu gostava de falar da banca. Eu acho que a esquerda só rirta porque está a minha esquerda. Não vejo mais nada de esquerda. Tu não vejas que o Zinho se hamburguzou? Completamente. Está um fascistóico. Eu não vejo para defender coisas mais à esquerda do que ele. Por exemplo, no outro dia estávamos a comer e ele deixou ficar metade da alheira só o Zinho. Pá, não vais deixar isto aqui? Estávamos a deixar alguém que... Ah pá, que é isso? Agora é o desgaste. Eles querem que vão trabalhar e que ganhem dinheiro para ficar a comer a alheira. Sim, que disse isso. Sim, sim, sim. Não, mas tu vais a jantar a alheira fora para o lixo, vai. Bom, primeiro o que eu disse em tribunal... E a alheira estava boa. Não vale. Quer dizer, a tua palavra contra a minha. Mas sobre a banca, eu acho que gostava de falar coisas sérias e a banca é uma coisa mais séria do que a esquerda. Ai, meu Deus. Mas a banca... Quer dizer, as pessoas dizem ah, nestes 20 anos aconteceu uma mudança de costumes em Portugal, legalizou-se o casamento gay, mas eu acho que isso sempre foi... Isso é trivial. O que é mesmo surpreendente foi que a banca saiu do armário. Bem visto. É uma coisa espantosa. Os banqueiros agora falam. Ele é... Ai, aguenta, aguenta. Ele é o Ricardo Salgado que saiu, parece que saiu... Não só saiu do armário como saiu do bem. Saiu um bocadinho empurrada. Como saiu de um empurrada. Não, mas é muito bonito. Quer dizer, é bonito ver a banca a falar, a dizer coisas. E aquela senhora também da banca alimentar, a Isabel Joaneiro... A Dona Inerte também da banca. Não, que diz uma frase muito bonita que é não podemos comer bifes todos os dias. E que eu, ao princípio ver, sei que a frase era do Zé Zé Camarinha. Olha, posso fazer um trocadinho que me fazia há 20 anos? Aqueles trocadinhos que eu gosto. É engraçado que o Ricardo Salgado tenha saído por causa de uma série de histórias picantes. Imagina. Mas acaba, acaba, acaba. Portanto... Não, quer dizer... Já acabou o Zé Camarinha. É que o Zé Camarinha que sempre disse isto e disse com sensatismo que não podemos comer bifes todos os dias. Exatamente. As vezes as mais novas não sabem o que é o Zé Camarinha. Exato, não sabem o que é. Não sabem as bifas o que eram as bifas. Claro, com certeza. É traumatizante ver bancos a perder dinheiro. A sério. Eu não estou mito da minha vida a ver assim, o banco não sei o quanto perdeu, ou não sei quantos bilhões. Como é que é possível? Roubando o que eles roubam ainda perdem dinheiro. É inacreditável. Mas acontece, não há acontecido. Eu não acredito que os bancos... Eu perguntei se eles tinham condições. Eu não acredito que os bancos percam dinheiro. Mas também te vou dizer uma coisa. Tu tens toda a razão, mas nós também estamos a ser todos prejudicados com isso. Ou tu julgas que a má fração do Ronaldo deve-se a quê? É a situação do banco. Ele está lá. Ele, sabes, é a cara do banco. Com a Dona Inésia. Com a Dona Inésia. Mas a Dona Inésia está igual ao programa. Também dá 20 anos porque ela praticamente... Não digas isso. Quando abriu a boca ou entrava o moço ou saia a gelera. Ela faz muita falta. Não, ela faz muita falta. Havia um conflito. Sempre embirraste com ela. Depois é uma mendiga. Ela agora está na galadora. Eu, desculpa, eu quando descobri que ela fez papéis sexy depois de sair da má língua disse, bem, nós vamos andar todos sem. Ou então é alguém que anda sé que não somos nós. A Dona Inésia não está presente para se defender. Não para ninguém. Miguel, Miguel. A Rita fazia imensa falta a má língua e era sensata e dizia... Grandes verdades. Grandes verdades. Grandes verdades. Era a voz do povo. Não, era a voz da esquerda. Quer dizer, eu reconheço... E era uma mulher. Era uma mulher. Quer dizer, eu sempre fui um bocadinho beto, portanto, mais bloco de esquerda do que a séria. Ela era a mesma força do PC. Ali era Jerónima até... Ela Jerónima. Até outro tempo. É. Era um bocadinho Jerónima. É. Bom, outras matérias que nestes que vocês querem deixar hoje. Enfim, estamos a deixar aqui o nome no fundo nosso... Não quero dizer testamento, porque parece uma palavra excessiva, sabe-se lá, não é? Mas estamos hoje aqui a ter esta oportunidade rara de iluminar o país, de dizer qualquer coisa. Em casa, em casa, estão todos a dizer... A deluminar o país? Boa, bora. Já passaram na fase de dizer que estão todos muito mais gordos e mais velhos. Já passaram nessa fase, vão já estar na fase de dizer que não têm metade da graça do que já tínhamos. E outros vão dizer que eu nunca lhes achei graça. E essa é essa discussão que no lar estão agora a ter. É verdade. Mas não só os altos mais velhos e mais gordos, como a pouca graça que tinham... E outros dizem... Eu nunca achei que tivessem... O pior são os putos que dizem... Mas era disto que a avó falava. Não, mas há outros temas. Há aqueles outros. Há ela que vai eu, fica muito melhor. Hoje não está aí o vai eu. Não, mas também trouxe isso. Se vocês quiserem despir, eu pago. Porque é agora uma das variantes das disciplinas dos meus programas. Oh, filha, desculpa lá, mas com a minha idade, se não me pedires muito dinheiro, eu deixo. Há uma coisa aqui que não existia. Nós não nos tratávamos por filhos e filhas. Estou um bocadinho assustada. Estou um bocadinho assustada. Se vocês me chamam fofinho, alguém leva com o pé na minha cabeça. Não, a questão é que nós também estávamos aqui e isto é um problema de memória. Estamos a levar, por exemplo, quando trouxemos para aqui a Bárbara Guimarães. Devemos levar. É verdade, fizemos-lhe uma praxe. Quem é que diria que ela depois que ia andar à pancada com o marido e não sei o quê e ia apresentar programas em que as pessoas ou não todas sabem-se lá como. Ninguém naquela altura acho que somos qualquer... 20 anos, 20 anos. Portugal evoluiu muito. Evoluiu muito. Olha, por exemplo, temos aqui coisas que não existiam. Isto não existia. Isto não existia. Isto é novo. Vocês todos têm-o escondido. Não sejam armados em solos. Facebook, essas coisas todas. Não haverá nada a dizer sobre isso? Hã? É uma tecnologia. Estou completamente contra. Tu não tens Facebook, Manel. Não, não tenho Facebook. Neste momento, nós somos espectadores. Tem dois falsos. Aproveito para denunciar. Aliás, como já fiz no Junto da Polícia e da Segurança Pública do Porto, sem grandes resultados... Então os teus fãs... O Pinto da Costa quando quer falar contigo. Como é que faz? O Fana-te. Fala... A Fana chama o Manel isto, o Manel aquilo e tal. Mas é raro falar comigo que ele anda zanhado comigo. Estão aí 20 anos sem gasta. Aconteceu qualquer coisa. Melhor que não foi só o Zinco. Este ano não ficou bem. Este ano não ficou bem. Este ano não ficou bem. Pois é. Pois é. Sim, mas este aqui também. Mas tu tens Facebook. Claro, naturalmente, Miguel. Eu tenho agirido pela minha editora, Porta Editora. Porque não te apetece. Não te apetece. Não te apetece, claro, naturalmente. E tu, Rui? Não, eu só existo no Facebook hoje em dia. É triste porque... A culpa é dele. Mas a culpa é dele. A culpa é dele porque eu também sou como ele. Só que tivesse as namoradas no estrangeiro, então eu precisava de Facebook. Eu, graças a Deus, só me apaixono por portuguesas e, portanto, não preciso de Facebook para nada. Estão mesmo ao vivo. O Zinco, como se você se apaixona por estrangeiras, precisa de Facebook, claro. Ficar de falar com elas como. Ó, Rita, vamos embora. Bom, é verdade que eu, nesta mesa, já hoje, antes de começarmos a gravação, já ouvi falar de Viagra. Não vou dizer quem falou. Não vou dizer. Não, não, nós não dizemos. Só apontamos. Não, só apontamos. Só apontamos. Eu estou apontado. Então, dizemos, não dizemos. Eu não tomo Viagra por uma única razão. Eu assumo estas coisas. Eu estou impotente. Eu assumo. Ando com problemas da próstata. Eu assumo. Quer dizer, aliás, no outro dia, tentei uma vez mais com a minha mulher. Há muitos anos que não fazíamos nada. Eu tentei. A sério, tentei. E eu não consegui. A minha mulher foi tão simpática que me disse, ó Rui, não te preocupes, também acontece aos outros. Então, sei. Bom, meus amigos, estará algo... É a graça que isto é verdade. É a graça que isto é verdade. Mas tu sabes a intimidade do Ruizinho. É a graça que isto é verdade. O que tu sabes a intimidade do Ruizinho? Porque ele conta-me. Não é no Facebook que eu não tenho? Conta-me. Ah, é no dia da alheira. No dia da alheira. Tu também estás no comitê da alheira? Ou não? Não, não, não. Mas nós vamos almoçar muitas vezes. Nós vamos almoçar. A nossa amizade continua. Acho muito bem. Bom, meus amigos, estamos a... Vamos a amizar na sério? A amizade na sério é mesmo assim. A prova é que comprem por apenas... Comprei, exato. Por apenas 14,90 euros. Exato. Com um livro maravilhoso. Ó Miguel, peço desculpa por não ter vindo com a camisola a condizer e falar... Não sei. Olha para isto. Patriótico. Mais patriótico que não há. Não, não podia ser melhor. E não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. Conosco as coisas nunca foram combinadas. Bom, meus amigos, estamos a fechar esta nossa emissão especial. Vamos fazer só um prognóstico com o que aconteceu no Mundial. Eu queria saber se hoje pudéssemos se hoje pudéssemos dar o prémio e dávamos a quem? A bandeira nacional. Completamente. Eu lembro que isto é objeto. Eu já não lembro do hino. Também para memória e futura. Portugal, Portugal é tão lindo pro meu Portugal. Agora se não comparar-me com o nosso videoclip com os óculos de sol. Não é nada. Não é nada. A figura triste porque eu quero ver o que vai acontecer no Mundial. Porque as pessoas quando virem a este programa já sabem... E qual é o teu prognóstico? O meu prognóstico. Começar muito pelo Manuel. O Manuel. O meu prognóstico é o que está a acontecer. Aqui na CIC o que é que se passou? Havia um programa em que quatro pessoas sérias quatro pessoas sérias faziam de palhaços e as pessoas riam-se. Agora, o programa que há hoje estou mal são quatro palhaços a fingir que são sérios. Portanto, é isso tudo. Para mim, 20 anos depois explica-se assim. E o prémio da noite a má língua davas hoje a quem? Se não for vivo ou ao pitbulls não. Pelo esforço que teve em continuar com a nossa frente. Prognóstico para o Mundial? Eu acho que Portugal não vai passar. Não vai? E o prémio? Eu acho que hoje à noite Portugal vai empatar dois a dois problemas com os Estados Unidos. É a minha impressão. Eu tenho um prognóstico e creio este que é se a Inglaterra ganhar a final a Isabel II já prometeu ao Carlos que abdica como como que a Espanha. Pois. E a davas a quem o prémio da... O prémio hoje em dia o prémio hoje em dia eu acho que só pode ser dado a uma pessoa que só pode ser dado ao Pedro Santana Lopes. É verdade. Nós falávamos tanto de ele. Ele tem saudades, ah? Eu tenho saudades. Hoje é professor, não é? Agora está na Santa Casa. Agora é um homem do bem. É um homem do bem. Ele sempre foi um homem do bem. Já há muito tempo ele que foi para a Santa Casa está doente. Não, não, não. E ele está em Santa Casa? Meus amigos, temos que nos despedir. Marcar um encontro se quem sabe... O homem é que recebemos? Os objetos trazidos para a mesa. Mas se beber? Mas dão-nos comida agora. Agora alas. Agora alas. Agora alas porque por pessoas de idade como nós é preciso. Bom despedir-me-nos então aqui desta emissão. Não ponha o elevador não que eu não vou recar. Sem o elevador não volto aqui para eu nadar. Portanto despedimos-nos então desta emissão especial comemorativa. Passaram duas décadas. O país está na mesma e nós não mudámos muito. Como se pode ver ali. Boa noite. Até à próxima. Nunca me tinha acontecido uma coisa tão má na vida e Deus sabe que já me aconteceram muitas coisas más como por exemplo este governo. Mas realmente não estava à espera disto. Bem, o que eu posso dizer? Ainda bem que eu não fui. Imagina que eu estava lá ao vivo e que ele tinha este somo este 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 desplante de me fazer uma coisa desta. Que horror.